Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar umas coisinhas recebidas da loja Yeons, acho que é assim que fala E é uma loja da China, chinesinha, que tem aquelas coisas super legais e muito baratas Que quando a gente entra no site fica até na bad, né, que quer comprar tudo Dessa vez eu realmente gostei muito das peças, sendo bem sincera com vocês Achei que a qualidade é bem superior a todas as outras que eu já mostrei aqui no canal pra vocês E vim lá ver minhas escolhas A primeira coisa que na verdade eu tinha pedido um cheio de spikes Mas veio só o preto, mas que bem, tem problema Essa toca preta, eu não sei ficar bem de toca, eu acho que não combina comigo Mas eu resolvi comprar Eu queria muito parecer mais Joe, sabe, em alguns momentos Mas não dava muito certo comigo Escolhi, foi super barata, acho que um dólar, um negócio assim A próxima peça é essa sainha rosa E o tecido dela é sensacional Porque é um veludo e é grossa Não é aquela coisa fininha que vai rasgar em pouco tempo Ela é rosa meio bebê assim Uma rosa mais Barbie, bem curtinha E aqui tem um zíper preto, bem linda A próxima coisa que eu pedi foi esse biquíni Que eu amei Juro que eu achava que não ia gostar muito Mas adorei Porque ele não é tão grande no bumbum, sabe É uma coisa completamente usável E dos lados ele tem essa faixinha, olha E a parte de cima é a mais linda de todas Veio com um bojo que eu tirei E dá pra você tirar porque tem esse negocinho aqui Que é só puxar É aquele estilo que tá usando muito, assim E tem as duas faixas aqui, ó Aí não vai dar pra explicar É tipo esse sutiã aqui que eu tô usando, esse top Muito lindo, eu amei Mas se você tem um peito muito grande O meu peito é grande Eu uso 44, às vezes 46 E esse é o large, ficou um pouquinho pequeno Mas dá pra usar Só que eu indico mais pra quem tem um peito não muito Muito grande, tá A próxima peça aqui é a que eu mais amei de todas É essa aqui é uma blusa Tipo uma capa gigante xadrez Eu amo esse estilo de roupa Acho super gringo, assim, sabe Super estiloso E essa me surpreendeu muito Porque eu tenho esse ideia duro É resistente Realmente, eu tenho uma da Forever Que é a que eu usei no vídeo de playlist gringa E a qualidade bem inferior é essa aqui, viu Sendo muito surrealista Vocês Pedi esse top Que é um cropped Todo rendado, gato, maravilhoso Bem basiquinho, assim Pra você usar por baixo De blusa mais cavada Uma coisa desse tipo Porque usar só ele Eu acho que fica Fica legal, entendeu? Então, é lindo Eu amei Outro cropped Que é mais Aquele estilinho Crochê Se é que eu estou explicando certo Tá super em alta Tinha branco e preto Ou meio gelo Sei lá que for Que era aquilo Eu escolhi o preto E fica muito bonito Nas peitiolas Vou falar pra vocês Atrás ele tem essa faixinha E tem uma alça Tipo a alça de sutiã Que você ajusta Coloca aqui E fica assim, olha Vem? Esse cropped é muito lindo Estou em love com ele E eu tô saindo do vídeo toda hora, né? Recebi Barra pedir Esse negócio que é um vestido Meio camisolão Meio não sei Porque o tecido também é muito bom Porque ele é grosso Diferente de muitas coisas da China E atrás tem essa coisa Meio estilo basquete Bem gringo também, né? Gringo agora é moda E vai até o joelho Mais ou menos Adorei isso aqui E na manga Tem essa transparência Ó Fica muito estiloso De verdade Gostar várias fotos Com isso Com vocês Comprei esse body Que é aquele estilo Que tá usando muito agora Que eu não sei o estilo também Que você põe E seus peixões E vai ficar assim, ó Tá vendo? Adorei isso aqui Como eu falei Ele é um body Então aqui embaixo Prende na pepeca Eu pedi tudo Oito Nos Estados Unidos O tecido É bem bom também Não é aquele Que vai estragar fácil Tô impressionada Com a qualidade dessa loja Sendo bem realista Tô sincera Já fez 20 vezes Nesse mundo E pedi também Uma blusa No mesmo estilo Do body Que eu mostrei pra vocês Só que aí Veio sem amarrar Tá vendo? Tem que amarrar Fazer o trançadinho Preta Mais comprida E tem um capuz Pra você brincar de nome Entendeu? Só que não, né? De roupa é isso Agora eu vou mostrar Três sapatos Muito gatos Gostei O primeiro é esse aqui Que eu tava namorando Há tempos Eu acho lindo Esse estilo de Slipper, sneaker Não sei Esse aqui é meio que De cobra É preto Mas Se eu não me engano Eu pedi 7,5 Dos Estados Unidos E ficou pequeno No meu pé Tanto esse Quanto Esse Chocanes De lindo Que é De spikes E veludo Que eu Nossa, sério Tô apaixonada Eu vou até pedir outro desse Sei lá Comprar outro desse Porque Ele é tão bonito E tão bonito E tão bonito Acho que é 15 dólares E a qualidade é muito boa Mas ficou apertadinho No meu pé Mas ó Até brilha Lendo Amém Pra finalizar Essa bota High knee É aquela Que vai até o joelho E é meio que Um tecidinho Sabe O zíper Vem até aqui E tem esse salto Lindo Essa deu certo No meu pé Tá falando aqui 39 Uma caixa Provavelmente 39 dos Estados Unidos E eu calço 37, 38 Então A minha dica Nesses sites Então é Peça sempre No mermado Que o seu Pra você não correr O risco de perder Que nem eu perder E os sapatos Tirando a bota Essa loja É sim confiável E chegou muito rápido Em casa Menos de um mês Eu pedi dia 5 E chegou dia 20 Acredito eu E eu não fui taxada São milhões de Deus Entendeu? Não fui taxada Então podem entrar Vocês vão adorar Tenho certeza Tá bom? Um beijo E um cheiro Da primorete Com muitos barulhos No vídeo E até os próximos Tchau Música 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 Música